Bom dia, bom dia pessoal, Lourival Neves no canal para vocês, fazendo um vídeo novo. Estamos no nosso primeiro cliente da manhã pessoal, nós carregamos ontem e descarregamos em... Descarregamos em Rezana e hoje nós estamos aqui na região de Lório, Orovigo. Acabamos de fazer a pausa, terminei a pausa agora e estamos aí agora retornando para Rezana, para descarregar e depois seguir novamente retornando aí para Maniago. Maniago não, para Pordenone, para encerrar o nosso dia. O dia de hoje está bem tranquilo pessoal, agora são 13 horas e 27 minutos da manhã, da manhã não, da tarde né, e a temperatura externa está em 17 graus Celsius. E eu acabei próprio de sair do cliente aqui agora né, fiz a pausa, saí do cliente, parei aqui na frente para fazer a pausa e agora estou retornando para pegar a segunda caixa e depois seguir para a Rezana, para descarregar. Abri o vídeo de hoje aí pessoal, para poder mostrar para vocês aí a estrada né, a estrada muito, muito, muito bonita aqui na beira do rio né. Esse pedacinho aqui é um pedaço que passa na beira do rio, então abri aqui para poder mostrar para vocês e para bater um papo né, para a gente não perder aí a nossa, o nosso bate-papo semanal aí. Vou aproveitar também pessoal, para comentar aí sobre a pergunta de, comentário de um inscrito né, o inscrito falou que ele está preparando a documentação para poder, para poder tentar trabalhar aqui né. Falou que tem filho que faz faculdade, tem a esposa dele que é concursada e que ele pensa em vir para ficar um tempo só né, aqui e dormir no caminhão para economizar e coisa e tal, fazer internacional, alguma coisa assim. E aí ele me perguntou né, qual a melhor opção, fazer documentação de habilitação lá no Brasil ou fazer aqui né. A resposta para essa pergunta aí, eu já fiz alguns vídeos no canal, já expliquei sobre isso daí, e assim, mas reforçando aí o assunto novamente, visto que tem tempo que a gente fez um vídeo relacionado a esse assunto aí. Então é aquilo que eu sempre falo né, por enquanto o acordo Brasil-Itália não está renovado, então não está valendo. Então se você fizer a sua habilitação aí, você não vai conseguir fazer conversão aqui, você não vai conseguir fazer a conversão aqui da carteira. E justamente porque o acordo não está válido nesse momento, talvez quando você terminar de fazer a sua documentação, talvez o acordo já vai estar válido né. Mas o conselho é, não sei se você tem habilitação, você tem experiência com caminhão, o conselho é você tirar a sua habilitação aí no Brasil e ir testando aí né, tentar trabalhar num caminhão aí para poder pegar a experiência. Porque imagina você nunca dirigir um caminhão, tem a carteira B e aí você vai querer fazer um processo como esse daí, para poder sair do Brasil e vir para cá, né, para a Europa, para ter uma primeira experiência aqui, nunca botou a mão no caminhão e ter a primeira experiência aqui, entrar dentro do caminhão e dirigir. Então fica meio complicado, então o bom, se você tem tempo, tem tempo, tenta ter uma experiência com o caminhão aí no Brasil né, tenta dirigir para um lado e para o outro aí, com alguém aí, fazer umas viagens aí e aí você pega experiência, beleza. E depois, o que acontece, aqui no Brasil não está renovando, mas em Portugal renova, se você chega aqui com a cidadania italiana, você vai poder pegar a sua carteira e ir lá em Portugal e converter, porque lá converte ainda. Lá, eu já ouvi falar que tem lugares que não te dão todas as categorias, já ouvi falar que tem lugar que te dão todas as categorias, lá em Portugal. Então, assim, vai depender de você fazer uma pesquisa, procurar saber e ver onde é que é o local, onde você vai conseguir fazer essa conversão da carteira lá em Portugal, né. Se você resolver tirar a carteira no Brasil e depois fazer a conversão aqui. Aqui, né, no caso lá em Portugal, porque aqui na Itália não está convertendo até o momento. E se por um acaso você tirar, como eu já falei no canal outras vezes, né, se você tirar todas as categorias aí no Brasil e chegar aqui com a categoria para dirigir carreta, aqui na Itália, eles não convertem por completo. Você vai pegar só a letra B de bola. Já expliquei isso no canal há muito tempo aí. Então, assim, aqui não converte tudo. Então, se você gastar uma grana aí, você vai chegar aqui e vai pegar só a letra B. E, aqui na Itália, se você converter, você vai pegar só a letra B de bola. E depois o resto você vai precisar fazer aqui, né. Vai precisar encarar uma autoescola aqui e fazer a letra C e a letra E de escola, né, para poder dirigir caminhão em carreta, né. Caminhão engatado na carreta. E assim, né. Não é difícil, basta estudar, né. Como eu sempre falo, nada é difícil, basta estudar. Estuda, faz as coisas certinhas que no final tudo dá certo, beleza? Então, respondendo a sua pergunta, fica aí uma escolha para você. Se você fizer tudo aí, aqui na Itália não faz conversão. E se você, quando você vir, já estiver fazendo conversão, a não ser que mude a lei, você vai pegar só a letra B. Você vai precisar de depois tirar todas as outras letras que servem aqui. Vai gastar aí uns 4,5 a 5 mil euros. Se você já tiver a letra B de bola aqui. Para poder fazer todas as categorias em Ticuti. Também, que é o Ticuti é o certificado de qualificação de condutor. É igual como se fosse o MOP no Brasil. Ou você vai em Portugal, né. Você, com a cidadania europeia, você pode ir lá em Portugal e tentar a conversão de todas as categorias lá em Portugal. Beleza? Então, pergunta respondida. Um outro inscrito comentou aí no canal, né. E perguntou aí como é que estava, como é que estava trabalho para a categoria C. Tem também, tá. Tem, tem. Aqui, trabalho para motorista. Tem muito, tá, pessoal. Tem muito trabalho para motorista. Tem que estar pronto, qualificado. E se não tiver experiência aqui na Itália ou na Europa ainda com o trabalho. Sabe que as primeiras oportunidades é igual no Brasil, né. Toda primeira oportunidade tem que ter tranquilidade, paciência e encarar às vezes aí o que for aparecendo para poder pegar a experiência. Depois de dar experiência aí seis meses dirigindo aqui, você já vai estar por dentro do esquema, né. Se você já tinha alguma experiênciazinha já. Se não, dá para pegar a experiência aqui, né. Aqui na Itália, empresa igual lá em Portugal, que eu já ouvi falar que tem ali. Empresa que dá aquela oportunidade para um segundo motorista, porque não sabe nada, para aprender do zero. Aqui na Itália, não ouviu falar que tem ainda, tá. Aquele tipo de auxílio que tem lá em Portugal, tá, pessoal. Empresa que dá a primeira oportunidade, tem sim. Mas você tem que ter uma noção de dirigir isso, tem que saber alguma coisa. Porque do zero fica mais difícil, né. Mas se você tiver calma e tiver tempo e tranquilidade, você vai conseguir também. Então assim, tem trabalho para motorista de categoria C, tem bastante. Tem trabalho para quem dirige caminhão engatado em carreta, tem bastante. Trabalho para quem quer trabalhar em furgão, tem também. Então é estar com o material na mão, qualificado e pronto para trabalhar. E aí os salários vão mudando ali de acordo com o que você vai fazer, né. Se você for trabalhar no nacional, você vai ganhar um valor. Se você for trabalhar só no trabalho nacional que você dorme fora, você vai ganhar um valor, por exemplo. Porque tem um nacional aqui que você dorme, às vezes, dois, três dias fora de casa. Uns três dias fora de casa, às vezes você dorme, né. E tem o nacional que você está todo dia em casa. Depois tem o internacional que você fica fora toda semana. E pode ser que tenha aqui na Itália, eu não sei, mas deve ter também. Algum internacional que você acaba ficando aí duas semanas, né. Você dorme uma semana fora de casa, a outra você volta para casa. Então assim, é... Tem trabalho. Não esquenta a cabeça. Se tiver qualificado, carteira na mão, pronto para trabalhar, não precisa esquentar a cabeça que vai ter trabalho. Até a data de hoje, abril de 2024. Talvez, talvez daqui a pouco muda, né. Talvez daqui a pouco muda. Mas, na data de hoje não. Até a data de hoje tem trabalho. E é isso aí, pessoal. Agora a gente segue em frente, né. Vamos lá para o nosso segundo cliente. Vocês vão acompanhar comigo aí a nossa... A nossa rota, né. O vídeo de hoje foi para fazer um comentário aí sobre as perguntas, né, desses inscritos aí. O comentário deles ali no vídeo, né. Como é assunto relacionado à mesma coisa, aí é tudo tranquilo e a gente responde tudo de uma vez só, né. E quem tiver dúvida, pessoal, faça a sua pergunta que... Assim que der a gente responde, né. A gente faz o máximo aí para estar respondendo todo mundo aí. Deixando todo mundo contente aí com a... E tirando as suas dúvidas, né. E aí E é isso aí. Um belo dia hoje, pessoal. Tinha mudado o tempo. Começou a chover. Ficou frio. Mas, pelo menos hoje, já começou a dar uma melhorada de novo. Semana passada estava um sol terrível no final de semana. Já estava fazendo 27 graus aqui, né. Que é bem quente. E depois aí, durante a semana aí, na segunda-feira já, a temperatura mudou. Começou a chover. Caiu granizo. Caiu granizo pequeno, né. Esfriou. À noite, estava fazendo 7 graus. Mas agora começou a voltar ao normal de novo. Vamos ver aí se agora a temperatura fica assim. Beleza? Vou encerrar o vídeo por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Quero deixar o meu grande abraço para vocês aí. Sigam o canal. Se inscrevam no canal. Dá sua curtida. E continue a fazer suas perguntas. Que assim que der, a gente responde. Beleza? Vamos que vamos. A gente se vê por aí. Fui.